STF não teme deputados, senadores e mesmo brasileiros. Mas a possível vitória de Trump é outro patamar. Vamos ouvir aqui o Encapsul. Tem o Encapsul e nós vamos falar agora de uma constatação meio óbvia, mas que parece que está chegando finalmente nos jornalistas brasileiros. Se o Trump ganhar essa eleição nos Estados Unidos, que há uma enorme chance de isso acontecer, a situação do STF aqui no Brasil vai ficar complicada. Por que isso vai ficar complicado? O STF não pode continuar fazendo as barbaridades todas dele aqui? Não pode o governo Lula agora se associar à China e não sei o que lá? Bem, poder até pode, mas eu vou explicar para vocês porque eu acho que isso não vai acontecer. Ao contrário, a vitória do Trump lá nos Estados Unidos vai forçar o pessoal do STF aqui no Brasil a ir com muito mais cuidado, até na pretensão deles de prender Bolsonaro. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Johnny Pitbull do Samba e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só. Tem essa matéria aqui do Silvio Ribas para a Gazeta do Povo, que fala sobre a oposição aposta na pressão internacional para fortalecer a agenda contra o ativismo judicial no Congresso. Então a gente sabe que aqui no Brasil está havendo um exagero enorme por parte do STF em suas funções, virou praticamente a oligarquia que comanda a república desde o momento que tomou para si a defesa da democracia. É um absurdo. Já expliquei várias vezes para vocês por que isso é um absurdo. O próprio New York Times, ele fala aqui do artigo do New York Times que dá força para os argumentos da direita, que coloca explicitamente como o Supremo Tribunal Federal até poderia ter alguma razão para agir de forma autocrática no momento de tirar Bolsonaro, evitar que Bolsonaro desse um golpe e coisa e tal. Eu discordo disso, tá? Eu acho que Bolsonaro nunca teve nenhuma chance de dar golpe. Primeiro porque ele não queria dar golpe. Segundo porque se ele quisesse não teria como fazer. Então nunca houve a necessidade dessa ditadura toda do STF. Nessa ditadura toda do STF surgiu mais de uma necessidade do próprio STF de se proteger da Lava Jato e da esquerda de ressurgir, né? De evitar o que o Bolsonaro continuasse no poder. Mas vamos supor que houvesse esse risco do Bolsonaro dar um golpe, né? Agora que o Lula já sumiu, qual é a necessidade de continuar toda essa censura, de continuar todo esse revanche contra o povo brasileiro, né? De onde é que o STF tirou isso daí, né? E, bom, isso fica realmente sem razão, porque agora o STF está lutando contra quem? Bolsonaro está inelegível. Não é o presidente atual. Ele não surde, né? Então, assim, qual a necessidade do STF continuar com a... O STF é igual ao exterminador do futuro, irmão. Já veio no passado de saber que ia surgir um gabinete da direita e eles seriam financiados pelos grandes capitalistas do Brasil. E aí quem que eles miraram? Ah, os influenciadores e os grandes capitalistas do Brasil, como o Luciano Hang e o cara da Smart Fit. Acabou com eles. Sumiu eles do mapa. Assim, a sua personalidade estava ali o tempo todo e desapareceram completamente. Aí um ali está exilado, o outro mudou de ramo. Sobrou eu aqui no YouTube do gabinete do óleo, né? Do original. Ah, meu Deus do céu. E é isso. Vamos sobrevivendo. Agora, por que eles ganham? Pode manter, eles têm que manter o jogo assim. Não pode deixar a sementinha da direita nascer ou já vão pra cima. Censura do jeito que está, com toda essa ânsia contra o bolsonarismo, contra a direita no Brasil, né? É lógico, a gente sabe a resposta disso. A esquerda não consegue mais conquistar corações e mentes das pessoas. As pautas da esquerda são ruins, mas o pessoal da esquerda atribui isso a uma fake news da direita, não sei o que é lá, métodos da direita, indevidos e não sei o que é lá. Sendo que não tem lógica nenhuma. A direita não tem nenhum poder a mais do que a esquerda. Agora, ao contrário, né? Dizer, quando o Bolsonaro estava no poder, que ele tinha a chave do cofre, né? Então ele poderia, assim, favorecer a essa organização lá, o tal do gabinete do ódio, não sei o que é lá. E no final das contas, mostrou que nunca existiu isso daí. E agora, a esquerda no poder, com o Lula lá, com a chave do cofre. Ah, esse gabinete nunca existiu. Ah, nunca existiu. Óbvio que nunca existiu, caralho. Eles fizeram de tudo pra que nunca existisse. Pra que a direita nunca possa se organizar. Que a gente jamais possa ter alguma esperança de existir. Esse inferno chamado Brasil. Mas... Deus tem um plano diferente da esquerda, né, velho? Eles não conseguem pedir que o tempo todo surja mais e mais gente. E descobrirão, eventualmente, que não é de cima pra baixo. Que não é um cara controlando o gado, como eles pensam. Os mínios. Não, só as tias do zap. E de forma orgânica, que através de sinal de fumaça, se precisar, vão continuar reelegendo e elegendo seus campeões. Isso será imparável? A SECON, fazendo o gabinete do ódio da esquerda, se coabertamente chamando influenciadores da esquerda pra lutar nas redes sociais e não consegue reproduzir o que tá acontecendo com a direita. Ósseo. Mas continua o STF fazendo essa campanha toda, né? Isso é uma coisa muito ruim pro Brasil, porque no final das contas a única maneira de corrigir esse problema se torna bater no STF. Isso não é bom. O STF deveria ser uma instância técnica. Deveria ser algo que tá acima da política, né? Só que, no momento atual, a única alternativa que a direita tem é bater no STF. Porque, para pra pensar, o STF tá o tempo todo perseguindo o pessoal da direita, censurando a direita, limitando a direita. Gostoso, né? Que alternativa a gente tem, né? E tudo de forma inconstitucional. Não é como se eles tivessem um motivo pra isso. É claramente fora da lei, né? E aí surge uma alternativa, que é justamente a pressão internacional. E o pessoal coloca aqui, ó, a repercussão internacional, que destaca tanto as invasões de competência do STF sobre o legislativo, quanto as implicações negativas dessa postura pra democracia, ou seja, mostrando que o STF está errado, que mesmo que houvesse, em algum momento no passado, uma justificativa pra ele agir de forma um pouco mais arbitrária, um pouco mais dura, essa justificativa não existe mais. E continuar nesse caminho significa piorar a situação, né? Isso é percebido pela oposição como uma oportunidade pra dar visibilidade ao tema Além das Fronteiras, o que já tá mais do que claro, principalmente com a questão do Elon Musk, né? Mas também ampliar o respaldo político, dado ao grupo de medidas em debate no Congresso contra o ativismo judicial. Não só isso, um monte de outras coisas podem ajudar também, né? Então eles falam aqui sobre o New York Times, que somou a discussão de publicar uma reportagem O Supremo está salvando ou ameaçando a democracia, no qual avalia que o papel atual da política, a partir de entrevistas com alguns dos seus membros, se tornou uma crise institucional, ou seja, o caso do Daniel Silveira lá, que claramente o STF está exagerando no seu, na sua pretensão punitiva, né? Enfim, esse tipo de coisa gera um problema aqui no Brasil. Como que você controla o STF? O STF, em tese, deveria ser autocontrolado, ele deveria ser limitado. Olha como age o STF lá dos Estados Unidos, né? Eles evitam ao máximo entrar em discussão, Eles pegam pouquíssimos temas. Ao contrário, o STF aqui do Brasil pegou pra si um monte de punição, não porque temos que punir o pessoal do 8 de janeiro, temos que punir os bolsonaristas, temos que fazer a regulamentação da mídia, temos que regulamentar as drogas, temos que regulamentar não sei o que lá e não sei o que lá. Repara a diferença na forma como age, né? O erro é do nosso STF, evidentemente. O STF não deveria estar entrando nessas coisas. O STF deveria estar lutando pra julgar menos pautas. O STF pode tomar na real, mano? Polêmico. É que nos Estados Unidos não é disparidade assim tão enorme. Existem votações lá que a direita ganha no STF. Aqui são dois nossos da direita. Então o STF faz o que quer e depois ele tem o Senado por trás deles. É pra gente esquece que o Pacheco existe, porque ele fala manso, olha, por esse bicho preguiça. Vamos ver se a gente vê esse tal de impeachment do Moraes. Se tiver gente que quer impeachment do Moraes. E aí tem os partidos que tem esses caras ali nos seus braços, recebendo bilhões todos os anos em emendas e não sei o que, e paga e gasta como você quiser pra conseguir voto. Pelo amor de Deus, mano. É óbvio que não é só o STF. É óbvio que o STF vai fazer o que quiser quando eles têm tudo. E podem fazer tudo o que eles quiserem. Todo o Congresso tá do lado deles, o Presidente, o Executivo, o Presidente tá do lado deles. Uau. O STF é... E aí o povo faz o quê? Volta nesses caras de novo. O Corte Suprema do Brasil deveria ser chamado em... O que eu lembro vocês, tá? O Pacheco era melhor do que a Dilma, porque a Dilma seria muito pior. É, lógico. É o último caso. Só se nada foi resolvido na justiça brasileira, o STF deveria entrar pra resolver o que acontece hoje. O STF resolve tudo. Cara, até a minha ação, que o pessoal entrou contra a ação contra a minha, que uma das ações, foi parar no STF, cara. Assim, tudo para no STF no Brasil. É impressionante isso, cara. Então, no final das contas, esse erro do STF tem que ser contido de alguma forma, né? E essa questão toda que tá permeando aqui é o seguinte, a gente tem que lembrar que essa história toda não é uma situação do Brasil isolado. Isso que tá acontecendo aqui no Brasil está acontecendo nos Estados Unidos também, né? Também tem essa mesma discussão por lá. Inclusive, a eleição entre o Trump e a Kamala Harris e coisa e tal, é uma eleição que tá muito... Tá sendo muito discutida essa questão por lá também, né? Muitas das empresas de Big Tech foram pro lado do Donald Trump. Por quê? Porque perceberam que apoiar a esquerda é dar um tiro no pé. A maior parte dessas empresas, o Facebook, a Google, o YouTube e coisa e tal, sempre tiveram um pé na esquerda, sempre gostaram mais da esquerda. Eram empresas que nasceram ali na Califórnia, né? Em que o sentimento geral do pessoal é muito mais à esquerda. Só que essas empresas perceberam o problema, óbvio, que a esquerda quer castrar as redes sociais. Embora as redes sociais não tenham nada a ver com a queda da popularidade da esquerda. Elas são o culpado designado, né? A esquerda designou as redes sociais como sendo as culpadas pela falha delas da esquerda de conquistar corações e mentes. O problema não é esse. O problema são as pautas da esquerda, que ficaram velhas, que ficaram antigas. Quer ver aqui? Olha só, tem um caso aqui, ó. Essa matéria da Bloomberg aqui, falando que líderes da esquerda falharam em promessas por toda a América Latina. Lembra que eu falei isso pra vocês antes, até desse movimento começar. Eu falei lá atrás. A direita tá num crescente muito grande. E é por isso que a gente já... Esse maluco é bravo. ...da informação descentralizada e distribuída. A população quer políticas mais à direita, quer Estado menor de tamanho. Estado que interfira menos na vida das pessoas. A esquerda não tem propostas nesse sentido. Todas as propostas da esquerda são no sentido de Estado grande. Aí o que que tá acontecendo? A direita tá crescendo muito. A esquerda não consegue mais votos. A direita conquistou um monte de eleições aqui na América Latina, ali no final de 2016 até 2020, né? Ganhou. O Biden nos Estados Unidos, não tô falando da América Latina, mas Américas de forma geral. Na verdade, pode falar do mundo inteiro. O Boris Johnson na Inglaterra, o Biden no Estado... O Trump nos Estados Unidos. O Bolsonaro aqui no Brasil, o Macri na Argentina. Um monte de gente na América Latina, toda aqui no mundo inteiro, na verdade, foi... Foram aqueles que tão batendo um bicho de frente e chegando cada vez mais perto, né? Por exemplo, o Le Pen... Pra direita. A esquerda se apavorou com isso. Não porque tem alguma coisa errada. Como é que pode? Que a gente conta as mesmas lorotas pro pessoal e agora o pessoal não acredita mais nas lorotas que a gente conta, né? A mudança foi isso que eu falei. Foi o povo querendo Estado menor. Mas a esquerda achou que tinha alguma coisa errada. Elegeu as redes sociais como os culpados dessa história. E aí chegaram a concluir que precisavam conquistar o poder de voto. Fizeram tudo. Fizeram de tudo e mais alguma coisa pra conquistar as eleições. Ganharam... O Alberto Fernandes ganhou na Argentina com muito sufoco. Teve acusação de compra de voto lá também. De irregularidade na eleição do Alberto Fernandes lá na Argentina também, em 2019. O Biden voltou em 2020 lá nos Estados Unidos também, com todas as acusações que vocês conhecem, né? Aquele negócio de voto à distância, muito estranho aquela coisa toda. Enfim, o Lula ganhou aqui no Brasil um monte de acusações dessa história toda. Mas eu avisei pra vocês, o movimento continua sendo a direita. Isso que a gente viu da esquerda retomar o poder nas Américas, na Europa, nos Estados Unidos e coisa e tal, é na verdade uma espécie de desespero, de ato desesperado da esquerda pra retomar o poder achando que iria conseguir se estabelecer de novo e acabar com essa onda da direita. Não vai, porque é um movimento muito mais profundo do que ele supõe. É um movimento econômico. É um movimento das pessoas percebendo que o Estado não ajuda elas. Quem ajuda é a própria informação descentralizada, é a ação direta nas redes sociais ao invés de confiar no Estado. O Estado não serve mais pra nada, virou uma coisa anacrônica, que só atrapalha, não ajuda ninguém. Então, a esquerda tentou resolver, só que deu errado em tudo quanto é lugar. Lá na Argentina, gerou Alberto Fernandes, um presidente fraco, que precisava comprar apoio o tempo todo, com isso gerou inflação pra caramba. Nos Estados Unidos, gerou o Biden, um presidente fraco, que precisava comprar apoio o tempo todo, acabou gerando inflação pra caramba, economia ruim. Aqui no Brasil, gerou o Lula, presidente fraco, que precisa comprar apoio o tempo todo, gerando inflação. Ou seja, no final das contas, essa tentativa da esquerda de retomar o poder acabou sendo pior pros efeitos dele. Por quê? Porque agora tá mostrando a fraqueza da esquerda no mundo todo. Isso é um fenômeno no mundo todo. Tá na Europa também, vários países estão com esse mesmo problema, com essa mesma questão. Olha o Keith Starmer, lá na Inglaterra, ganhou o poder agora lá na Inglaterra e tá desesperado porque a aprovação dele já tá em um dígito. E não sabe nem como é que vai fazer pra se manter no governo daqui pra frente, né? Então, ou seja, aqui ó, líderes da esquerda falharam em promessas em toda a América Latina. Não, a esquerda nunca teve chance. O erro da esquerda foi achar que havia, que conseguiria... Não, tem que fazer de tudo pra ganhar o poder de novo. Precisamos ganhar o poder de novo pra retomar, acabar com a direita e coisa e tal e não vão conseguir. E aí você tem agora a onda ao contrário. Então, o que o pessoal aqui do Brasil tá preocupado, o pessoal da esquerda aqui no Brasil tá preocupado, é justamente que a coisa tá caminhando pra a esquerda não conseguir se manter no poder. E o ponto de virada, tal como foi lá em 2020, né, que o pessoal da esquerda comemorou pra caramba a eleição do Biden, o ponto de virada vai ser agora o Trump ganhando essa eleição, né? E já tá o pessoal da esquerda apavorado aqui, ó. Onda Trump, isso aqui é no UOL, tá, gente? É o UOL falando isso, ó. Candidato republicano reage e assusta a campanha de Câmara falando sobre o Trump servindo o McDonald's. Ih, rapaz, Trump é bom em ganhar eleição, hein? Aqui que deixou o pessoal da esquerda empolvorosa. O pessoal da esquerda não entendeu isso. O pessoal da esquerda tá totalmente despirocado com o Trump servindo o McDonald's, né? Aí, eles falando aqui, ó. Olha, a pessoa falando aqui, ó. As pesquisas eleitorais americanas erraram bastante nas duas últimas eleições. Em 2016, elas previram que Hillary iria ganhar, mas foi o Trump que ganhou. Em 2020, elas previram que Biden iria ganhar com uma boa diferença, ganhou por poucos votos. E agora, em 2024, as pesquisas dizem que estão empatados. Ou seja, tem problema aí, né? É o que eu tô falando pra vocês. Por mais que as pesquisas algumas ainda deem a Câmara Harris alguns pontinhos na frente do Trump, tipicamente isso se reverte pros republicanos na votação, né? Aí, aqui, ó. Dito isso, faltando apenas 16 dias pras eleições, só duas semanas, é isso daí mesmo, né? O que estão dizendo é que pode estar no meio de uma onda Trump, né? E pode ser que seja só uma ondinha, tem 16 dias pra mudar isso daí, mas pode ser que não. O pessoal já tá jogando aqui que a Câmara Harris tá perdendo voto, né? Aí, ela fala aqui sobre as pesquisas, como é que isso tá ruim e coisa e tal. E se pergunta aqui, por que o Trump pode vencer? Repara, o pessoal da esquerda tá o tempo todo falando que Trump é o fim da democracia, o Trump é nazista, é fascista, não sei o que lá, é o fim da democracia, como se o Trump não tivesse sido presidente também. O Trump foi presidente há quatro anos, não mudou nada no final das contas, né? Aí, por que o Trump pode ganhar? A inflação, é o que eu falo pra vocês, o grande erro da esquerda. Achou que podia tomar o poder, que o problema era os líderes da direita, era o Trump, era o Bolsonaro, nunca foi esse o problema. A direita cresceu pelo interesse das pessoas que percebem que o Estado atrapalha. O que a esquerda fez? Fez de tudo pra ganhar a eleição e foi lá e usou mais Estado, ou seja, deu um tiro no pé. O Lula tá dando um tiro no pé da esquerda nesse momento aqui no Brasil. O Biden fez isso lá nos Estados Unidos, né? Aqui, ó, percepção de que a economia não está bem, não sei o que lá. Kâmara estava muito à esquerda em 2019, mudou isso agora, mas não explicou bem o que mudou. É a síndrome do Boulos, né? Ah, Boulos, você tinha essas posições radicais todas aqui, agora você não é mais radical. Mas o que garante que, se você mudou da semana passada pra agora, quem garante que você não vai mudar dessa semana pra semana que vem, né? Enfim, e eles falam aqui um monte de coisas aqui que... Ah, Trump é um vigarista clássico, mas a arte do golpe é frequentemente eficaz, né? Ou seja, é o que eles estão falando aqui, né? O pessoal tá batendo, eles estão vendo que tem problema, né? Olha só que coisa engraçada, como é que os... A esquerda brasileira tá despirocando, cara, aqui um senhor aqui, ó, chamado Ale, falando aqui, ó. Mas uma farsa da direita descoberta. Trump no McDonald's? É tudo fake, o restaurante tava fechado, o dono colocou um aviso na porta que não atenderiam naquele dia. Todos eram atores, inclusive a brasileira falando besteira, não sei o que lá. Meu amigo, é lógico que era falso, meu amigo. Você achou que era o quê? Você achou que o Trump ia trabalhar no McDonald's, é isso? Que o Trump ia lá receber, ia fazer hambúrguer lá no McDonald's? É óbvio que era falso. Evidente que era uma peça publicitária isso, evidente. E o objetivo era, claro, era cutucar a Kamala Harris, porque a Kamala Harris disse que trabalhou no McDonald's e era mentira, ela nunca trabalhou no McDonald's. Então, era uma brincadeira do Trump, evidentemente, mas uma brincadeira com um motivo, com uma lógica por trás. E aí o pessoal começa a se perguntar que se tudo era combinado, então quer dizer que a brasileira foi combinada também? Então o pessoal aqui da Globo News, revoltado com a brasileira, escolher uma brasileira que fala pra não deixar se tornar o Brasil. Então, na tentativa de reprimir o que a brasileira fez, a Globo fala pra todo mundo o que a brasileira fez. Você percebe que não tem como, eles não são inteligentes, mano. Se eles tivessem um mínimo de inteligência, eles temeriam a Deus, mano. É sempre que eu penso assim, tá ligado? Opinão minha. Você pode ser ateu e estar vendo isso, mas é porque eu tenho certeza que você é um ateu que não teme a Deus, mano. Porque, obviamente, você faz as coisas boas, né? Agora, esses caras são os caras do mal. Esses caras não é que eles são ateus porque acreditam em algo puro e bom. Não, eles são perversos, mano. Sabe? Eles acreditam mesmo e sabem que é isso. Só tem poder, poder. Agora, é muita burrice você tentar apagar o meme falando de um meme. Ele só se reproduz. Ou não seria um meme? Ibermética, enfim, jornalistas de esquerda que esperar deles estão em extinção. O Brasil, naquela teoria da conspiração que o Brasil vai virar uma Venezuela. É, o Brasil tá virando uma Venezuela mesmo, meu amigo. Executivo junto com o Judiciário, ameaçando o Legislativo, tá indo do caminho certinho da Venezuela. Espero que não consigam chegar lá, mas que tão indo, tão, né? Tá o pessoal desesperado aqui. E tão desesperados por quê? Porque o pessoal já se tocou que o Trump vai ganhar essa eleição lá nos Estados Unidos. E aí a situação começa a mudar aqui no Brasil. O pessoal aqui do Brasil tava muito confortável nessa onda de censurar. Não temos que regulamentar as mídias, regulamentar as redes sociais e coisa e tal. Por quê? Porque olhavam pra Europa, a esquerda toda da Europa falando isso. Olhavam pros Estados Unidos, o Biden falando isso também. Então, beleza. É normal. Esse negócio de regulamentar as redes é normal. Só que não é. Porque, na verdade, a esquerda tá perdendo força. Não é por conta das redes sociais. Regulamentar as redes sociais vai ser uma maldade que vai acabar sendo mais um tiro no pé desse pessoal. Vai acabar deixando claro pra todo mundo que esse pessoal vai prejudicar a parte da economia que tá mais crescendo, que é justamente essa parte da economia feita por rede social. Quanta gente vende coisa em grupo de WhatsApp, em grupo de Facebook, em grupo de Instagram. Não é mesmo que vocês não fazem ideia. A quantidade de lojinha que tem que só existe no Instagram e o pessoal manda as coisas e faz negócio. É a informação descentralizada e distribuída fazendo a sua mágica. Esse pessoal tá querendo dar um tiro nisso por conta de que... Ah, não. Porque a esquerda não consegue atrair mais ninguém. A esquerda é a culpa das redes sociais e não sei o que lá e não sei o que lá. Olha o absurdo que esse pessoal vai fazer. Atirando no alvo errado, vão se prejudicar. Mas vão prejudicar o mundo inteiro nessa história, né? Lógico. E aí que tá a questão. Eu acho muito pouco provável que o Trump ganhando lá, que o STF tenha coragem de continuar nessa linha. Pode ser que eu esteja errado. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu tenho certeza que vai ter repercussão séria o Trump ganhando e o STF seguindo nessa linha. E o risco que isso tem é jogar a gente no colo da China. Afastar dos Estados Unidos. Mas aí é o que eu falo pra vocês. O Brasil é uma porcaria, mas aqui no Brasil ainda tem um pessoal que pensa, que sabe que jogar o Brasil no colo da China é a pior coisa pra todo mundo aqui no Brasil. Até pra elite socialista brasileira que adora encher a boca pra criticar Estados Unidos. Agora, isso seria o melhor pra empresas. Se essas pessoas pensarem no Brasil como uma empresa. Mas quantas pessoas não vendem a empresa e se aposentam e deixam na mão dos chineses lá depois? Então não é assim também, cara. Talvez um trilhão de reais ali por baixo dos panos comprem muita coisa. Imperialismo Yankee, imperialismo da Europa. não sei o que é lá. Mas não passa as férias em Pequim. Não passa as férias em Havana, em Cuba. Vai passar as férias lá nos Estados Unidos. Vai passar as férias na Europa. Então esse pessoal vai agir contra. No final das contas, duvido que a elite ali do STF tenha força suficiente pra demover a elite econômica, a elite aristocrática socialista do Brasil e jogar o Brasil no colo da China. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu tô suspeitando que não vai ser isso não. que quem vai acabar perdendo nessa história vai ser o STF mesmo. Na descrição, portalece um capítulo. Até a próxima. Tchau, tchau.